Cara, eu fiquei felizasso com a notícia que o Beto me deu, sabia? Mas é claro que você ia voltar pros Vickers, né, Bernardo? Você é o melhor do time. Igual a você, que é a melhor namorada do mundo. Hum, você é o melhor namorado do mundo. Tá, eu sou a melhor namorada do mundo, logo, somos um casal perfeito. Perfeito. Hum, vou me inscrever no festival de música do Rocket. Jura? Que maneiro, Bernardo. E aí, você já tá compondo pela música? Então, teu pai me deu umas dicas, já fiz uns negocinhos e tal. E eu vou compor a música pra você. Ai, Bernardo. Ó, daqui pra frente, pra todo sempre, você será minha musa inspiradora. E vem cá, vamos dar um mergulho? Agora, de noite? É, tá mó calor, vamos. Tá bom, vamos. Mais um beijo. E aí, qual delas a gente vai escolher? Ai, gente, a Maria Cláudia é tão gente boa. É, só que ela precisa melhorar um pouquinho só no baixo. Um pouquinho? Gente, pelo amor de Deus, bota um pouquinho nisso, né? Tá. E a Tati toca muito. Muito? Ai, gente, mas a Tati é chata. Ela é convencida, ela é arrogante, ela é metida. E eu acho que nem mil abraços fazem essa menina melhorar. É, só que ela é muito melhor que a Maria Cláudia. Não tem nem comparação. É verdade. Não, gente, então. O que vai ser melhor pra banda? Uma baixista que é muito legal, mas toca mal. Ou uma que toca muito bem, só que é muito metida. Devo admitir que essa sua ideia de dar um mergulho agora na piscina foi maravilhosa. Eu sei, eu sempre tenho ideias boas, tudo bem, mas vale a tua opinião, vale. Ah, obrigada. Convencido. Ué, vou pegar o meu suquinho pra gente. Tá. Quer, também quer, né? Demora não, tá? Ok. Ok. Você olhou, fez que não me viu Virou de lado, acenou com a mão Pegou um táxi, entrou, sumiu E aí, Maria Cláudia? Oi, Bruno, e aí, tudo bem? E aí? Vem cá, você foi lá na Samira? Fui, fui na casa dela, mas eu falei só com a mãe dela, a Elívia, sabe? Ai, cara, parece que a Samira não tá nada bem. Não tá nada bem? Como assim não tá nada bem, Maria Cláudia? Ela parou de comer e se recusa a se alimentar completamente. Aí o médico teve que ir lá, ele falou que se ela não botar nada igual abaixo, Ela vai ter que ser internada e entrar no sujo. Meu Deus, o que tá acontecendo com a minha princesinha em perna? Pelo amor de Deus. Ô, Bruno, olha só. Na minha opinião especializada, a Samira tá sofrendo de amor. E a separação de vocês dois, ó, é o principal motivo desse mal. É, então tem que fazer alguma coisa, não vou ficar aqui parado. Mas não vou mesmo. Peraí, Bruno! O que esse maluco vai fazer agora? Jamal, eu não sei mais o que fazer. A Samira não tá aceitando nem água. Mas o que há com esta menina? Besmala, em nome de Deus! Por que ela está fazendo isto com ela mesma? Ela passa o dia chorando. Diz que tá com saudades do Bruno. Aquele menino que se declarou apaixonado por ela. Besmala! Ela não pode estar desse jeito por causa daquele aloprado! O médico disse que se ela não melhorar, ela vai ter que ser internada. A gente tem que fazer alguma coisa, Jamal. Eu tô com muito medo da nossa filha piorar. Eu não vou deixar que nada de mal aconteça à Samira. Eu vou fazer tudo, tudo que estiver ao meu alcance para ela melhorar. Salam Aleik, seu Jamal. Salam Aleik, dona Lívia. Eu soube que a Samira tá fraca sem comer. Como você ousa vir aqui? Olha, eu só vim porque eu sei que eu vou conseguir fazer a Samira voltar a comer. Eu posso falar com ela? Cristiana! O que é que você tá fazendo na piscina da minha casa? É que... Olha aqui, menina. O fato de você estar namorando o meu filho não te dá o direito de se intrometer na minha casa e na minha família. Por favor, sai dessa piscina agora. E aí E aí E aí E aí Obrigado.